Olá, eu sou o Lisandro, sou professor, tenho 33 anos e gostava de partilhar contigo uma história. Eu decidi escrever esta carta porque não consegui memorizá-la e por isso vou ver-te. Meu amigo, há muito tempo que eu não escrevia uma carta. Vivos numa cidade que eu não conheço, num país distante. Durante muitos anos viveste na sombra e no medo. Quando foste criança, não houve quem te dissesse que o humor é lugar para todos e que não é vergonha, nem defeito, nem doença. Nessa altura não podias querer certos brinquedos, nem vestir todas as cores. Foste descobrindo muitas formas de fechar, subtis e silenciosas. Aos poucos foste percebendo que era preciso cuidado. No que dizias, para quem olhavas, na música que ouvias, na forma como caminhavas, porque um gesto ou uma palavra podiam arruinar o teu segredo. Eras feito de incerteza. Nos livros que vias na escola não encontravás ninguém como tu. Nos filmes que vias em casa com a tua família, ninguém como tu. Nem as ruas traziam alguém como tu. E se por breves instantes te contavam qualquer coisa, um pormenor, uma história, de alguém como tu, nunca traziam um sorriso. Para outros miúdos eras estranho, diferente. Foste crescendo e as palavras também foram mudando. Me magoavam mais. Calavam-te mais. Um dia quiseste dar a mão ao teu melhor amigo e levá-lo ao cimo de uma montanha, longe da cidade, onde pudesse haver um beijo. Contaste-lhe o teu sonho e ele nunca mais te falou. Durante muito tempo prometeste esquecer quem eras e o que realmente sentias, até finalmente perceberes que o silêncio pode ser uma visão difícil de suportar. Falaste com os teus irmãos ao fim de muitas noites, muito medo e muitas pausas. Eles esforçaram-te a uma promessa. Os pais não podiam saber. Nunca. Seria um desgosto irreparável. Uma vergonha demasiado pesada. Um mútuo que não teria fim. Era preciso esconder mais uma vez. Fingir. Deixar curar. E os anos passaram. E os teus pais, enfim, descobriram. Uma fotografia com o teu namorado perdida num livro. Trancaram-te em casa, assim que chegaste, até lhes prometeres que nunca mais deixarias a máscara, que nunca mais voltarias àquele rapaz do gente e do mentinho. Ameaçaram-te e denunciaram o teu namorado às autoridades. Não demorou a cumprir-se a sentença. Despiram-me, vendaram-me, lançaram-me de um prédio e, mesmo tendo sobrevivido, foi ali mesmo abodejado pela multidão que existia. Pensam em ti antes daquela. No teu nome, nos teus olhos, no teu abraço. Pensam no teu casaco, no dia em que se beijaram pela primeira vez. Foi assim que ele se despediu de ti. Ninguém é inquebrável. Por isso, decidiste fugir. Para outra cidade, onde ninguém te conhecia. Pensaste-me na tua morte, várias vezes. Noutro país, talvez. Mas essa terra tem tanto de ti, e tu tanto dela, que seria tremoroso partir. Trabalhaste, vieram novos amigos, outra rua. Mas os teus irmãos nunca te foram visitar. E os teus pais morreram sem realmente te conhecer. Uma noite vieram buscar-te e levar-te para longe. Foste humilhado, não sabemos quem. Foste torturado, não sabemos onde. Pelas tuas fotografias chegaram a outros. E também nos levaram. Outros como tu. Outros como eu. E agora estás aí, deitado na tua cela. Amanhã serás enforcado. E eu não vou estar lá para te salvar. Como é que eu posso dizer que tudo vai melhorar? Para que seja esta carta, se não te liberta? Quem é que vai ouvir? Como seria bom estar-te deste lado? Poderes sair com os teus amigos, com o teu namorado, deixar-lhe mensagens, poderes convidá-lo para jantar, dar-lhe a mão pela rua, fotografá-lo, dançar com ele, um beijo enquanto esperam para o autocarro, poderes apresentá-lo à tua família, organizá-lo a uma festa de aniversário, dizeres-lhe um trabalho que foste de férias com ele, que ele te pediu em casamento, sem serem perseguidos, nem vigiados, nem insultados, sem serem detidos, condenados, enforcados e depois esquecidos. Porque isto não é só uma história. Porque isto não é só uma carta. Porque afinal, tu também vives no meu país. Tu também dormes nesta cidade. És meu vizinho, és meu colega de trabalho, és meu amigo. Tu pertences. Para ti não é tarde demais. Para muitos a vida está agora a começar. Não tenhas medo. Continua. Tudo pode melhorar. Tudo vai melhorar.